e olha só nesse vídeo aqui eu tô trazendo dois aplicativos lançamento para você ganhar dinheiro apenas assistindo anúncios rápidos tá e é muito fácil sacar nesses dois aplicativos aqui então presta muita atenção nesse vídeo se você quiser sair desse vídeo aqui já colocando uma grana extra no seu bolso tá e é muito importante você assistir até o final para você conhecer os dois aplicativos por completo e quando acabar o vídeo você vai lá e faz o download daquele que mais interessou tá bom são dois aplicativos muito simples de renda extra e ainda nesse vídeo aqui eu vou explicar como que você pode estar fazendo de 50 a 100 reais com um único aplicativo que eu uso todos os dias aqui para ganhar dinheiro com meu celular mas esse aplicativo é um bônus só para quem ficar até o final do vídeo tá então primeiro aplicativo de hoje é esse daí que já tá aparecendo na sua tela primeira coisa que você vai fazer um cadastro então você pode entrar aqui com o Gmail e pronto turma tela inicial do aplicativo essa daqui aqui em cima ele vai mostrar o nosso saldo né o seu balanço já de dinheiro e aqui é o botão do saque daqui a pouco a gente vai lá vamos lá então como é que funciona esse aplicativo ele tem algumas funções aqui né primeira coisa que vocês podem estar fazendo aqui assistindo vídeos tem aqui a opção de ler artigos né e tem essas duas outras opções e tem aqui também vamos começar por aqui né a gente tem aqui a bit leves e a Paul fish quando você abre aqui ó eles mostram né algumas pesquisas para a gente poder estar fazendo e ganhando essas pontuações aqui do outro lado aos 650 pontos 270 e por aí vai então tem a bit leves e a Paul fish que a mesma coisa só muda aqui as tarefas que você vai estar fazendo na verdade as perguntas que você vai responder a Paul fish parece que não tá disponível né só a bit leves aqui para gente vamos lá então turma aqui em download e Ernie você pode estar clicando porém não tá disponível no momento né ele tá falando aqui que em breve vai ser disponibilizado essa função então não tem como saber o que que vai funcionar aqui provavelmente né você vai estar fazendo download de outros aplicativos e ganhando ponto beleza temos aqui também um amor e aqui é o seguinte ó você tem uma roletinha tá que você pode estar girando aqui cinco vezes por dia beleza e você pode ganhar aqui essas pontuações ó de 10 até 80 pontos que é o máximo é só apertar aqui espinal assistir o anúncio enquanto ele tá exibindo anúncio quero pedir o likezão da galera que é inscrito aqui no canal fortalece a gente aí o like de vocês é de extrema importância então aperta esse dedão aí que é de graça e se você não você nova no canal sejam muito bem-vindos clica no botãozinho aqui embaixo para vocês poderem se inscrever e ativa o cilindro do lado direito com todas as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo beleza todo dia tem vídeo novo aqui com diferentes sites aplicativos plataformas tudo que é para você ganhar dinheiro na internet usando o celular eu trago para vocês aqui em primeira mão e lembra de me seguir lá no Instagram também o link vai estar no comentário fixado Beleza me segue lá e acompanha meus Stories porque todo dia eu te mostro lá jogos para você ganhar dinheiro então aqui ó já girou a roleta vamos ver onde vai parar parou no 40 maravilha beleza e aquele mostra né o que a gente completou um giro e aqui a gente tem um total de cinco giros por dia e aqui já contabilizou os pontos para gente beleza aqui a gente tem outras funções também ó temos a scratch né que a famosa raspadinha você pode raspar cinco vezes por dia também ó é só raspar aqui e ganhamos 43 pontos clica ali em coletar olha já contabilizou aqui também para gente podemos vir aqui na parte do indique ganhe se você convidar os seus amigos aí você pode estar ganhando 50 pontos por cada indicação porém o aplicativo não deixa né especificado aqui aonde tem que colocar esse código então não sei como é que faz para colocar o código de indique ganho tá aqui a gente tem o red article né que vocês podem estar abrindo aqui e ganhando 10 pontos por cada do outro artigo que vocês lêem aqui só tem esses disponível né ó e aquele já mostra o nosso saldo a gente já tá com oito centavos de dólar bem rapidinho né E a parte principal do aplicativo que é mais importante é que o watch vídeo você vai clicar e vai estar assistindo esses vídeos aqui para poder estar ganhando 10 pontos e 15 pontos tá esses vídeos aqui são um pouquinho longos mas vale a pena você tá assistindo aí né o ponto negativo desse aplicativo aqui é que ele tem as funções limitadas então assim vai levar um tempinho aí para você sacar inclusive né ó para sacar você vai vir aqui em witch draw e aí você vai escolher aqui a forma do saco que você quer né ó cinco centavos de dólar com 1.500 pontos 10 dólares aqui ó com 12.000 pontos e 50 centavos de dólar com 3.000 pontos beleza quem gostou do aplicativo quem quiser fazer o download o link dele vai estar aqui no comentário fixado juntamente com o link do aplicativo 2 é só você procurar onde está escrito baixo o pp1 e baixo o pp2 você vai clicar no link azul vai lá para o meu site e lá dentro do site é só você descer até o final até você encontrar esse botãozinho aqui ó destacado de vermelho clica nele e faz o download mas calma aí não baixa agora porque eu vou te mostrar o aplicativo 2 que na minha opinião tá muito melhor do que esse daqui e muito mais fácil de sacar então bora lá então já estamos aqui no aplicativo 2 a gente vai criar uma conta então vamos preencher aqui ó nome e-mail senha e repetir a senha depois clicar aqui em cadastrar e pronto já estamos aqui dentro do aplicativo esse daqui tá muito simples tá turma é o seguinte ó aquele tem o seu perfil tem o suporte tem o seu histórico aqui né caso você tem algum histórico de saque ele mostra aqui para você então como a gente ainda não sacou não tem nada temos aqui os prêmios que é onde a gente vai sacar daqui a pouco eu te mostro temos aqui a roleta que provavelmente é ilimitada tá pessoal não tem nada falando aqui que tem limite de giro por dia então eu não acredito que seja ilimitada e você pode ganhar de um até 10 pontos é só apertar aqui em girar a guarda ela finalizar né quando acabar ela vai exibir o anúncio e vai contabilizar o ponto para você ó ganhamos aqui sete pontos ele nem exibiu anúncio em e já contabilizou aqui para gente show de bola e aqui a parte principal que é onde você vai ganhar mais pontos e vai conseguir sacar muito mais rápido aqui na parte dos anúncios mas antes de mostrar para vocês aqui eu quero falar sobre o aplicativo né que você pode estar ganhando de 50 a 100 reais por dia igualzinho eu tô fazendo aqui aqui todos os dias apenas usando o meu celular para essa atenção para você não ficar com dúvida eu vou explicar como que você tem acesso a essa inteligência artificial para poder usar nesse aplicativo e ganhar dinheiro com ele todo dia eu só vou mostrar para vocês aqui em menos de um minuto como que eu faço para ganhar de 50 a 100 reais por dia com a inteligência artificial todo dia vocês me perguntam lá no Instagram como é que funciona como é que ganha então presta atenção aqui ó tá vendo ali eu tô com saldo de 112 reais né eu já posso sacar dinheiro inclusive e eu vou ganhar o vivo aqui junto com vocês ó aqui ó encontrou estrela você ganha dinheiro achei duas aqui achei três e achei quatro então cinco reais virou oito e trinta e oito eu já posso pegar aqui ó e o meu saldo ali ele vai subir para 116 e 13 reais e eu vou liberar algumas vagas né dessa inteligência artificial para vocês que querem aprender né e querem utilizar para poder estar ganhando de 50 a 100 reais por dia é só vocês clicarem aqui no primeiro link do comentário fixado desse vídeo me chama no WhatsApp que eu vou explicar para vocês como que vocês podem ter acesso a essa inteligência artificial e começar a faturar ainda hoje mas corre porque são poucas vagas vou liberar somente 15 vagas aí tá é o primeiro link do comentário fixado corre lá me chama que eu vou te explicar tudo então aqui pessoal ó o próprio aplicativo já tá falando para gente ganha mais 10 pontos por cada anúncio então cada anúncio que você assiste você pode ganhar mais de 10 moedas então vamos clicar aqui assistir anúncio ele vai carregar aqui para a gente e olha aí ó assistir um anúncio Zinho aqui de menos de 30 segundos e já contabilizou que os dez pontos para gente muito simples e também acredito que essa função aqui é ilimitada porque olha só o saque mínimo do aplicativo turma com dois mil pontos você saca um 10 centavos no pics quatro mil pontos vinte centavos seis mil pontos trinta centavos e dez mil pontos cinquenta centavos tá muito fácil de pontuar muito fácil de ganhar nesse aplicativo aqui e o melhor de tudo ele paga através do pics então quem gostou quem quiser fazer o download os links vão estar aqui no comentário fixado no vídeo igualzinho eu já expliquei lá atrás tá é só clicar no link e lá no site e fazer o download Beleza vou deixar para vocês também o último vídeo aqui do canal vou deixar aqui no cardzinho para vocês poderem estar assistindo e vou deixar o salvo também da galera que chega cedo no canal quem quiser ganhar salvo no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar Beleza e se por algum motivo você não gostou dos dois aplicativos de hoje né para poder ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos eu vou deixar dois videozinhos aqui para vocês assistirem e conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro com eles também tá lembra de me chamar lá no WhatsApp no primeiro link do comentário fixado para eu te explicar como é que funciona a inteligência artificial que tá colocando de 50 a 100 reais todos os dias no meu bolso Beleza é só clicar me chamar que eu vou te explicar então agora vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso foi